Olá, eu sou a Camila Carvalho do blog Madre Moselle Paris e hoje estou aqui com a Nayana do Sertão. Marca bafo de coisas para o carnaval para começar esse especial de carnaval para vocês. Nay, para começar, conta para a gente de onde surgiu essa ideia maravilhosa e glitterada de fazer esses acessórios de entrevistas que você faz. Eu vou colocar o Instagram para vocês verem o trabalho da mão. Veja, gente, sigam, por favor. Bom, basicamente, ano passado, eu já amo carnaval, sou a louca do carnaval, a louca do glitter, a louca do brilho. E aí, ano passado, eu resolvi fazer meus próprios acessórios e aí acabou que o pessoal do trabalho viu e ficou, ah, eu quero também, faz mais um, faz um para mim, eu tenho essa fantasia e eu criei esse acessório e não acho. Então, começou um pouco assim e aí esse ano eu decidi, deu muito certo, ano passado, ano passado, 2017. Que a gente já está, 2019. 2019. E aí, deu muito certo, ano passado, eu resolvi começar a fazer um pouquinho, um tempo de antecedência, que foi muita loucura. Deu muito certo. E aí, esse ano de 2018, eu resolvi começar a fazer em outubro para novembro, já fiz uma boa leva. E aí, começou a dar mais certo ainda, gente. E aí, hoje, não briguem, eu trabalho com isso, mas o meu Instagram é Casa de Ferreira Espeto de Palma. Está começando a organizar, fica tudo bonitinho, mas aí vocês conseguem ver todas as peças. Eu acho que tem muita inspiração legal, que eu acho que é a nossa proposta hoje. E a Nay também tem dado muitas dicas de onde achar coisa para o carnaval. Então, vocês que adoram achados, meus amores, achados de carnaval, ninguém melhor do que a dona Mariana para dar dicas para a gente. Mas vamos lá. Eu convidei a Nay hoje aqui para a gente fazer um tema que vocês já pedem há muitos carnavais. E é sempre mega complexo de gravar. E com essa ajuda maravilhosa e muito inspirada, a gente vai conseguir. Que é vários looks de carnaval com pouca coisa. Porque, querendo ou não, o acessório ajuda muito a gente na vida, inclusive no carnaval, né? Você leva dois, três acessórios diferentões e você tem looks completamente diferentes, sem precisar pirar no cabeção em fantasias binabulantes, gastar milhões de rios de dinheiro, que a gente sabe que, né, às vezes a galera quer pular o carnaval, mas não tem aquela grana toda para investir em coisas muito elaboradas. E também, mas quer se sentir bem, né? Não quer ir totalmente basiquinho. Então, meio termo ali. Vamos começar pela sua inspiração. Você está de azul? Então, estou de azul. Eu botei basicamente só um delineado azul. Coloquei uns brilhinhos aqui que tem coração estrela e ficou uma coisa mais sóbria. Porque aí, como vocês veem, é uma blusa que ao mesmo tempo vocês vão ver já já, tá? Querendo fazer o look completo. Mas é basicamente uma blusinha ombro a ombro que você consegue utilizar também... Uma balada, um dia-a-dia. Você ainda dá pra botar com ela, né? E eu vou trabalhar super, gente. Eu vou. Então, você sabe que eu vou mesmo. Porque eu vou brilhosa real oficial. E aí, assim, vou ter uma gotinha aqui também brilhosa, que dá pra você usar em outras ocasiões. E aí, assim, eu não carreguei muito, porque a gente ainda vai trocar mais coisas, mas isso aqui é uma coisa básica. Eu resolvi, se vocês verem também, todos saiam. Um bloquinho de pré-carnaval, assim. Um bloquinho de pré-carnaval, às vezes, você sai do trabalho, fez uma make rapidinho e partiu. Então, assim, a gente vai mostrar vários looks de vários momentos, assim, uma coisa too much. É. A gente vai agregando. A gente tá começando mais devagarinho. Eu também, ó, eu tô com um bodyzinho, já vou mostrar pra vocês. Podia estar super por baixo de uma camisa social no trabalho, né? E eu coloquei aqui um glitter em cima do iluminador, mas quem já segue aqui o canal faz tempo sabe que se você ignorar esse glitter, o resto da maquiagem, vocês já me viram usando 355 vezes, né? Uma maquiagem básica. Então, é super fácil. Bora incrementar esses looks, então, e começar a mostrar pra eles como com pouca coisa a gente arrasa! Bom, vou mostrar. Essa aqui, gente, foi a primeira, acertão. A primeira que eu fiz, o pessoal começou a ficar meio, vai, faz mais, faz mais. Então, basicamente, visto esse meu look aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, tô aqui plena, maravilhosa, saí do trabalho, consigo ir pra um barzinho, fazer qualquer coisa, esperar o bloco. O bloco chegou, tiramos de dentro, ou você já chega assim, tá? Sem problemas. É só a questão de vai aqui. É, aí você bota, bota tiara. É, aqui tem junto com a tiara, tem o brinco, que aí faz, faz o look. E aí você pode se montar também, fazer, bota na cabeça, fazer uma coisa maravilhosa, assim. A gente vai fazer o oeste, vai fazer um brinco. E aí você bota também o brinco e você tá pronta. Você tá plena, você tá o quê? Uma constelação maravilhosa. E você pode se jogar. Os brilhinhos são azuis aqui que eu coloquei. Mas podia ser a cor que você quisesse. Podia ser a cor que você quisesse, colorido, algo mais. Quero incrementar um pouco mais, eu botei só o delineador, então pode botar um glitterzinho aqui em cima. O legal também da sua maquiagem é que esses acessórios, essas lantas de olhinhas que você colou, são de papelaria, gente. Então assim, você usa cola de cílios ou um glitter primer ou até, gente, gel bozano. Até gel bozano, se você não tiver dinheiro pra comprar um primer mesmo, cola e fica super bonitinho e é super baratinho. Não precisa também virar o cabeção. Óbvio que a gente tá falando de adaptações. Se você quiser passar no olho, tem que ser uma coisa específica. Mas pro rosto tem que ter esse cuidado. Eu até peguei aqui, vou puxando das coisas que a gente tá aqui do lado, que esse daqui é da NYX, que é um glitter primer, que ele é específico pra isso, é baratinho. Então é ótimo, de verdade. O que eu usei hoje é da Essence, tá ali, depois eu ponho no close. Então, é muito legal e você passa, ele cola, ele segura a real oficial. Você pode pular, suar, brincar e colocar. E só lembrando também que eu dei algumas dicas lá também no sertão sobre onde comprar esses tipos de pontos. Tem papelaria, tem loja. Em lojas, acaba sendo um pouco mais em ponto. Lojinha de aviamento. Mas é só a gente tomar um cuidado assim. Primeiro que o teu amigo, que é dermato, vai me matar se eu não disser isso. Diga. Que é passar o filtro solar, pelo amor de Deus, antes. Gente, não dá pra sair, é assim, dá pra sair sem base, mas não dá pra sair sem filtro solar no carnaval. Filtro solar, pelo amor de Deus, gente. É sério, filtro solar, passa, aí depois você compõe, faz um programado, acompanha os looks. A não ser que você queira fazer uma tatuagem de coraçãozinho. É, é verdade, gente. Você imaginou, você faz umas estrelinhas aqui. Dá, não dá. E aí você passa o filtro, passa a caminha, mais do que ninguém sabe, aconselhar como é que faz, o make e tudo mais. E aí você coloca, passa eles. E lembrando mais uma vez também, tia chata, Nayana, que certão. Mas quando tirar, se você botar essas pedrinhas que não são biodegradáveis, eles tiram o paninho, guarda, joga no lixo. Só o biodegradável que você bota, você botar o glitter, que você já lava direto. É. Cuidado, outra coisa também, que brilhava comigo, porque eu tenho que falar. E tem que, pra não agredir a pele também, usar sempre demaquilante à base de óleo, alguma coisa um pouco mais oleosa, bifásico, algo do gênero, pra não agredir a pele na hora de tirar. Tomar cuidado com isso. Não é a mesma coisa de tirar uma maquiagem normal, que você pega algodão e sai passando no rosto. Total, se não, se não, quantos dias de carnaval? 4 ou 5, dependendo de quem estendeu ou não. Você vai ficar assada. Assada de tirar a maquiagem do sol, miga, vai dar. Obrigado, no final. Senão vai precisar de um pronto-socorro pra pele, depois na guarda de cinzas. É, vai ser complicado. Minha vez. Sertão! Minha primeira aquisição do sertão também foi uma chara de estrelas maravilhosa. Essa aqui já tem, tipo, umas peninhas, que eu não gosto de nada muito básico. Tem uma pedrinha aqui, ó, um pãozinho. E aí, ó, mesmo com o cabelo preso, dá pra colocar, vou mostrar no zoom pra vocês. Cabelo preso fica ótimo. Gente, carnaval pra mim é cabelo preso. Ou meio preso, pelo menos, pra não ficar com tanto volume. Eu tenho muito cabelo. Então fica... Pra você ver como é que são as coisas. E eu já quero volume, faço babyliss, bastante negócio aqui. Quero que ele saia assim, gente. Eu quero sair quase, sei lá, um capacete. Eu amo, amo, amo. É que o meu cabelo é tão, 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 tão volumoso que parece que eu tô de cachecol. Então, tipo, se eu puder, eu faço isso aqui, ó. Eu vou pro carnaval, inclusive, todos os looks que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer esse mesmo coisinho que eu tô aqui, que é tipo um rapazinho dessas essa moda agora, que tá na moda tipo fru-fru. Quem é dos anos 90 vai saber que isso aqui era tipo pacalolo. E, gente, pegou nada demais. Pegou, prendeu. Isso aqui, se você me encontrar no carnaval, eu vou estar assim. Eu vou estar assim, seja qual for o acessório de cabeça, porque eu tenho calor. É, principalmente quem vai pro Rio, né? Nós, né? Você me acha de qualquer lugar, do jeito que tá aqui em São Paulo, Rio, BH, Piauí. E aí, nossa, Piauí, Piauí não dá. Piauí, eu não tenho condições, eu iria arrastar a cabeça, eu acho. Mas é que tá pior, né? Tá bem pior. Nossa. Então, assim, eu acho que dá pra você brincar com muita coisa. Dá pra fazer um pouquinho mais alto, dá pra deixar o cabelo todo solto e colocar a tiara, se você for uma pessoa que sua menos do que eu, ou que tem menos problema, né? Não deixa o jeito. Eu tô aqui também. Saiu assim, linda, maravilhosa. E esse meu... E esse meu... Gente, depois eu vou colocar no close umas dicas de primer e glitterado pro corpo. Assim, óleo com glitter, iluminador pro corpo, que a gente sabe que no carnaval é a oportunidade de usar. Olha isso. Olha a diferença que já dá. Não, e com o cabelo... Mesmo com o cabelo preso, fica absurdamente notável, né? Porque é uma estrela de glitter. Ó. Olha lá. Maravilhosa. Inclusive, esse... Já tem, né? Já temos um look. Você vai sair desse jeito. Sim, senhora. Já joga o bloco. Já vai... Hoje tem parado em você. Parado em você. Tem. Tu já podia sair desse jeito. Mas quando a galera for ver, já passou. Parado em você. Será que vamos? Será que não vamos? Fica de olho lá no Instagram da gente. Se formos, terá o quê? Fotinho. Já tá no look. Você vai sair desse jeito. Maravilhosa. Vamos fazer o close desse look? E aí partir para o próximo. Vamos. Voltamos com outro look. Na verdade, eu continuo com esse body maravilhoso aqui. E nós já se transformou. E virei uma costela de águia maravilhosa. Maravilhosa, gente. Eu não tinha visto essa tiara. É da coleção pessoal de Nayana. Eu quero que roupa... Também tem certão, gente. É porque eu tirei essa mesmo. Porque, enfim... A gente precisa tirar uma pra gente também, vez em quando. Vez em quando, né? Ela é a modelo oficial. O modelo oficial tem realmente que ficar... Maravilhosa. Maravilhosa. Essa tiara também é certão. Na verdade, ela é um arquinho que tem um elástico aqui por baixo. A Nay tava me explicando, inclusive, que essa aqui é pra quem gosta de pular. Pra quem gosta de pular muito. Porque daí ela fica, ó... Fixa mesmo. Não é só um arquinho. Ela tem uma faixa aqui na mão pra prendendo. E ao mesmo tempo, ó... Nem aparece. Porque fica por baixo do cabelo. Por baixo do cabelo. Porque muita gente... Essa folha, ela é bem maior, né? Ela é levinha. Super leve. Mas tem gente que fica com medo de... Ah, eu vou pular. Será que ela cai? E aí cai no meio do... Perder. Cai ou perder. Perder e tal. Aí eu vou ter o elástico. Que a pessoa se sente mais confortável pra pular, brincar, né? Porque, enfim... Então vamos usar mais... Não, mas é pra isso que é o carnaval, gente. É pra pular, brincar, sem preocupação, entendeu? Se for pra se preocupar, a gente vai pro espiritório. É isso. Eu acho que, assim, o carnaval é pra ser... É pra ser divertido e não estressante. Então não é pra você fazer aquela maquiagem que vai te incomodar. De tipo, putz, o cílio tá me incomodando. Se você é que nem eu, que detesta cílio postiço, não se adaptar muito bem, não vá usar. Porque não é porque é carnaval que você precisa usar umas coisas assim. Sabe? Ao mesmo tempo, a gente tá dando opções aqui de coisas que são confortáveis e que chamam a atenção, inclusive, se você for básico. Porque imagina, se eu tivesse com uma camiseta branca, a maquiagem que eu tô já seria um look de carnaval. Total. Não precisaria estar, tipo, com uma roupa especial. Exato. Que é a vibe desse vídeo, né? Que lindo. É, que é pra gente usar a roupa que você usa no dia a dia, que você pode ter em qualquer outra ocasião. Você já tem em casa. E que você pode transformar com um acessório, um brinco, alguma coisa que você tenha. Por exemplo, essa roupa que você tá hoje é uma roupa que você usa no seu dia a dia, né? Sim, é um vestidinho. Um vestidinho básico de verão, que dá pra usar na praia, dá pra usar num fim de semana normal, sem ser absolutamente nada de carnaval. E aí ela incorporou num look de carnaval, que até... Voltei, porque já é toda estampinha de costela de adão, de linho. E aí eu tinha essa peça e eu falei, por que não, né? Montar de look e você sai em plena. Bota um brilho e... A gente já comentou aqui no canal, inclusive, sobre as escolhas de tecido e linho é uma delas. Gente, sério, tá muito calor. Então, do mesmo jeito que não pode esquecer de passar filtro no celular, tem que lembrar que o tipo de roupa que você colocar vai fazer com que você se mantenha melhor durante o dia, porque bloco a gente sabe que é muito pauleira, ou não. E a gente sabe que também pra pressão baixar é dois, um dois. Então, a gente precisa tomar cuidado fresquinho, fresquinho, gostoso, confortável. Que é esfoliéster. É, não confortável. Tem gente, assim, tem algumas amigas que se sentem mais confortáveis. Eu volto... Antes, quando a gente tava gravando aqui, eu tava de saia longa. Então, tem gente que... Gente, pode tudo. Carnaval pode tudo. É só você estar confortável, tá bem, se conhecer, se hidratar bastante. É, isso que eu ia falar. E estar fresquinho, né? Independente do seu estilo, se você gosta de saia longa, escolha uma saia longa de tecidos leves. A Nai, por exemplo, ela tá fazendo um tratamento de uma físio, ela só pode usar tênis. Então, ela escolheu um tênis de glitter, mas ela escolheu um tênis. Se você fica mais confortável de chinelo, é o seu conforto. Porém, dentro do seu conforto, escolha aquilo também que vai te deixar com menos probabilidade de ter problemas. Tipo, nossa, não tô aguentando essa blusa, tá muito quente. Eu vejo umas meninas lindas com uns bóris de manga comprida, pra mim não funciona. Eu tenho muito calor. Eu suro demais. Eu não sou essa princesinha que não sua. Eu sou o contrário, eu sou a princesinha do sor. É, inclusive... Ah, gotiflas. Aquelas. Então, por isso mesmo que a gente... Eu vou preferir sempre coisas de alcinha, né? É mais que você só ter, você se conhecer. Dia a dia, assim, tanto na alcinha, porque eu não sou tão fã, assim, mas pra mim, eu também fico uma hora ou outra, eu utilizo a ponta do calor mesmo. Mas eu amo como aquela blusinha, a ciganinha. De ouro, óbvio. Amo muito. Inclusive, sertão, sertão, não só no lugar que eu venho, mas pra você sertão que quiser. Só usar o que você quiser, por isso que a gente combina tanto com carnaval. Então, cara, desopila. Meninos, cada vez mais, vamos respeitar, vamos ajudar. E vamos ser felizes, vamos ser felizes, cara. Porque o carnaval é pra isso, é pra ser feliz. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E um conjuntinho que vocês vão já ver, maravilhoso, porque é outro ponto também, porque conjuntinhos, voltamos aos anos 90. Não, aos anos 90 voltaram com tudo, pochete, viseira, conjuntinhos, conjuntinhos de moletstone, conjuntinhos de frufruzinhos, tudo anos 90. E aí tem um conjuntinho de blusa e shortinho, camisetinha por dentro, que você pode usar com a cozinha de renda, sutiã, que é outro, né? Bore, que você achar mais confortável. O meu é uma tiarinha de viúva porcina, só pessoas dos anos 80 terão essa referência. Pode crer, não teria. Não teria, desde pode crer. Eu mantive a pulseira, gente, isso aqui é vintage, de milhões de anos, de uma amiga minha que fazia, e eu tenho várias, de várias cores, então, enfim, pra vocês verem como, quando você olha o seu acervo, tem coisas que combinam e que não são necessariamente carnaval. E a tiara é uma tiara toda de paetê, ela fica toda prateada, ou toda dourada, ou do jeito que eu gosto, que é meia-meia. E agora, vamos o quê? Ao zoom, nesses looks maravilhosos. De o quê? Loquinha. Voltamos com o último look. Eu já fiz, assim, glória, porque eu coloquei o cabelo pro alto, porque, gente, como eu tava falando, não sou essa pessoa que consegue ficar assim, ó, plena, com esse cabelo comprido, não tá? Pra mim já tá, assim, socorro, meu pescoço. A gente mudou totalmente a composta agora de novo, né? É, agora eu tô de brinco com a roupa bem mais colorida, né? O conjuntinho passado tem esse colorido, mas era a proposta da viseira. Agora, pra quem não gosta, tem muita gente que chega pra mim e diz assim, eu não consigo usar nada na cabeça. Nada que me aperte, nada que, apesar das tiaras não apertarem tanto, depende do material que você usa. Acho que a pessoa tem muito, porque, por exemplo, pra mim, eu amo tiara, mas tem tiaras e tiaras. Tem tiara que ela não aperta e aí, ao longo do dia, eu vou percebendo que vai me dando dor de cabeça daqui. Tem gente que tem enxaqueca também, não consegue, né? Então fica aquela coisa agoniada. Então muita gente fica focada no brinco, no acessório, braço, peito. Então a questão dos adesivos, botar o decotão, o brilho. Gente, aqueles stickers de brilho que dá pra vender assim, até acho que na Calunga tem, né? Tem aqueles tubinhos com glitter que você passa no corpo inteiro, é hipoalergênico, tipo, então tá tranquilo, é pra criança, você encontra na parte de criança e é incrível. Porque só aquilo já dá, é o que a gente tava falando, né? Você vai botar um maiô e vai colocar um glitter, você já tá pronta. Você vai colocar um brincão e um glitter, você já tá pronta. A proposta básica é do vídeo mesmo, né? Tipo, essa blusinha. Essa blusinha não está na voz, essa blusinha é só da vida. É dia a dia e aí tá super na moda também essa questão do... Parece arco-íris, né? As listras, as listras são muito em questão. Então eu tenho recebido muito pedido lá no sertão de quero fazer uma tiara de arco-íris, quero fazer uma tiara que combine com a minha roupinha de listras, o que é que eu coloco. Então muita gente tem essa questão de não conseguir usar nada na cabeça, então vai pros acessórios, então acaba comprando estrela com esses frufruzinhos que estão super em questão também, compra uns brincos maiores, cheio de bolas, de elementos visuais e gráficos também. E esses brincos são super levinhos, porque mesmo eles serem grandes, eles são de materiais muito leves, então principalmente pra quem não usa de brincos grandes no dia a dia, é a hora no carnaval, porque isso chamou a atenção. Total, total, e aí você usa um elemento muito glitter no rosto, um batom mais forte, e aí você já tá pronta também mais uma vez. Uma coisa simples que você tem em casa e que você consegue com o seu look, com algum acessório, pode colocar muitas pulseiras, colocar mais brilho, e aí vai só com o cabelo solto, como a Cami fez, print de cabelo. Eu prendi e coloquei aqui um pente também, que é outra proposta muito bacana, e que também tá super em alta, que são os pentes, não só também de carnaval, com pedrarias. Eu vou dar um close pra vocês depois, pra vocês verem como ficou atrás, mas eu fiz um rabo de cavalo alto e coloquei o pente, porque no meu cabelo ele não prende sozinho, mas daria pra você colocar ele de lateral, aqui e tal, e fica lindo. Meninas que tem menos cabelo, ou que tem cabelo crespo, meninas de cabelo crespo, usem pente, fica tanto mais linda. Então acessório, pente, seu brinquim vão tá lindo, tirar as coisas do armário. Nossa, é, e esse brinquim aqui é da vida, esse brinquim aqui é da vida, nem é de carnaval, só que aí, sabe quando você olha e fala, ah, ficou lindo, ficou ótimo, ficou bem bacana. Porque aí é isso, assim, eu acho que a dica também de tirar coisas de dentro do armário, muitas vezes, gente, quero saber quem não tem dentro do armário, aquela coisa que você tá mexendo, diz, ainda existe, ainda lembra, nem lembrava mais, ainda achou por acaso, você usa. Então tem muita peça assim, eu tenho certeza de ativos carnavais, eu tenho certeza coisa colorida, e você pode tá usando agora e renovando. E aí 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 É isso, gente, muito obrigada pela participação, pelas pessoas lindas. Que foi ótimo. Vamos fazer essa cartão, por favor, instagram, arroba, ser underline, então underline, sim, sigam, curta, dá pra curtir também, muitas dicas, muitas peças, a gente tá aceitando encomenda até mais ou menos ali o dia 15, 20 de janeiro, não sei quando vai, desculpa, bebeiro, 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 não sei quando vai pro ar, seja logo que eu que vou ficar cobrando, vai, sai, 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 e acho que a gente aceita encomenda ainda, sigam, e tem muitas dicas. E não deixem de deixar seu like aqui, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Curte, gente. Conta pra gente quais os looks que vocês mais gostaram, quais que vocês votam pra que a gente saia no bloquinho do final de semana que vem. Ah, essa é uma boa. Né? Imagina se você mais gostou hoje. Bota aí pra gente, semana que vem a gente vai pro bloquinho, com o look que vocês pediram. Tá bom? Beijo, gente. Au revoir. Tchau. Tchau.